48 horas acordadas, se é cachorro, magro, vizinesse, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, vizinesse, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Eu sou o Fargo Gramey na área, pensando pra vocês, Fargo Simulator 2015, e galera, eu não sei como eu fiz isso aqui. Eu não sei como eu coloquei esse trator aqui em cima, mas eu coloquei. Baixar o som aqui, eita, baixa o som, olha aí. E hoje eu vou lá cortar madeira, tô carregando essa bagaceira tudo aqui, eu acho que não tô certo, eu tenho. Vou rodar meu trator ali pra mim cortar uma madeira, pra ficar aqui em cima, prender ali. Porque eu já tô no sucesso, na carreira aqui, eu nem sei mais o que fazer essa bagaceira aqui. Tá louco o aluno. Eita, posso dar água. Opa não, o trator tá caindo. Ó. Tá indo. Tá indo. Tô chegando nos eucaripto ali. Eita, tá passando demais. Tá aí. Tô chegando nos eucaripto aqui. Dá rampadinha pro trator sair. Não pego não. Agora tem um porém. O meu Deus daqui. Vamos ver se vai ser fácil. Mas foi fácil, tá demais. Beleza? Tenho motosserra, não tenho motosserra. Vou comprar uma motosserra aqui. Na minha opinião, a melhor é essa aqui. Parece que ela é mais forte, mais rápida, sei lá. Mas eu também gosto dessa aqui. Aqui é mais por marca, quem conhece aí, né, e tal. Eu prefiro a 550XP. Vou comprar aqui. Beleza? Vamos ver aqui qual que a gente derruba. Ahn... É isso aqui mesmo. Tem muita preferência de escolha, não. Vou colocar aqui. Cadê o bolinho? Vai aqui mesmo. Deixar um toco pra baixo aqui. Vamos ver se vai cair de primeira ou se eu vou ter que fazer outro forte. Caiu já. Beleza? Vamos limpar. Tá limpar. Quase, quase, quase. Opa, chegou aqui. Quase limpa, quase limpa. Maltequim, maltequim. Agora foi? Isso. Agora foi. Agora é o seguinte. Eu vou ter que cortar um tamanho que caiba no caminhão. Deixa eu dar uma olhada aqui, mais ou menos. É... Tá bom. Deixa eu ver aqui. 3 dias desse mil. Vendo longe. Vai no tapo mesmo. Vai aqui, ó. Corta. Cadê? Aí, agora foi. Não vai dar pra eu mostrar mais. Vai cortar. Cortando. Cortou? Cortou. Já era. Beleza? Vou dar um espaço pra cá também. Cortar aqui. Isso aqui vai dar pra mostrar. Vamos cortar essa aqui, então. E, galera, o seguinte. Lembrando aqui. Vamos dar um like aí. Compartilhando esse vídeo. Eu voltei a fazer vídeo desse Farms News aqui. Porque vocês começaram a voltar a comentar aí. A curtir. Eu ando percebendo isso aí. Que vocês voltaram a ver os vídeos aí do Farms. Então, eu tô trazendo novamente pra vocês. A parte de cima. Mas, beleza, então. Vamos. Vou pegar o tratorzinho aqui. Tratorzinho mais versátil que existe. Vou tentar pegar madeira por madeira. Chato pra caramba pegar madeira. Foi uma. Vou parar o caminhão aqui mais perto. Pra mim não ficar dando ré e ir lá e voltando. Vou parar o trator aqui mais perto. Eu não gosto de mexer com madeira. Mas eu vou mexer aqui. Só pra mostrar como é que é. Desse mapa aqui. Aqui tá massa, eu acho. Vamos pegar aqui, então. Levar ali. Parou. Olha, é mais um pouquinho. Passo do tamanho também, ó. Beleza. Saiu. É, ficou meio bugado. Ficou meio bugado, né? Ficou meio bugado, né? Ficou enteso. Ficou meio bugado. Esse caminhão aqui, eu acho que não é pra carregar madeira, assim. Acho que é mais pra pegar ali dentro. Depois eu compro uma carreta. Eu vou pegar minha 111. E vou pegar uma carreta daquela. Que tem original do jogo mesmo. Eita, reita. Passei por cima. Aí, já pegou. Não escapa mais. Beleza. Vou soltar aqui. Tá torto. Eita, droga. Vamos levar só esse 1 aqui, só pra levar lá? Eu vou pegar uma carreta ali. Vou lá pegar a carreta. Vamos levar só esse 1, só pra mostrar o que vem aí mesmo. Ver se é lá mesmo. Não cai, não cai, não cai, não cai! Droga. Ah, vamos levar ali. Vou lá buscar a carreta. Vamos levar ali então. Vou colocar aqui. Vou pegar uma carreta aqui pra comprar. Deixa eu ver se eu tenho o mod dela. Se não. Opa. Opa, passou. Essa aqui. Vamos lá pegar 68, 13. Opa. Só o pedido de apoio. Opa. Beleza. Vamos pegar lá então a carreta e vamos encher de madeira. Pra ver se ele consegue vender lá. Vou acelerar essa bagaceira aqui dessa 71. Eita. Então galera, não sei se vocês viram o vídeo de ontem. Os dois vídeos de ontem. Ficou bugardão. Ficou meio que o premium no ICAN na tela assim. Eita. O que que tá dando lag. E essa carreta tá dando lag. E eu acho que essa carreta tá dando lag. Essa carreta tá dando lag. Não vou ficar com ela não. Nossa, é louco que a carreta tá dando lag. E pegar o do final do jogo. É difícil. A futura. Eita. Carreta dando lag. Você é louco? Você é louco, cachorra. Eita. Eita. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto